7h19, tocou o primeiro trampinho aqui, vambora Mais um trampinho, mais um trampinho Vambora Galera, finalizei mais uma entrega, ó, e dá uma atenção, 16h57, mano Vambora, vamos esperar tocar a próxima Rapaziada, já tocou mais uma entrega aqui, ó, 9h35, 6km, certo? Vamos meter marcha Que a noite tá começando, só Rapaziada, você tá pensando em que a iFood é só comida, é? E retirar na farmácia também, ó Farmácia paga menos Cheguei É isso Aí aqui, ó, tem que escanear logo o código Pra mostrar que chegou Pedido retirado, rapaziada Vamos meter marcha Vambora Rapaziada, dá uma atenção nessa daqui 17 reais 11km, mano São dois pedidos Nossa, maravilha, porque eu vou... Aqui, ó Vou deixar essa, 17 reais Mais uma entrega finalizada, certo? Vambora 17 reais Só marcha, vamos pra próxima Mano, sacanagem Os caras me jogaram aqui pra cima no Morumbi E tá mandando eu retirar a entrega lá embaixo de novo, mano Aí é sacanagem, ó Tá mostrando que eu tô lá embaixo ainda, meu parceiro Essa aqui eu acho que eu não vou não, hein, mano Mais uma entreguinha, ó Recusei uma agora lá na Vila Olímpia E agora sim Agora tu veio Vila Andrade Vila Andrade Tava tocando pelo mesmo valor pra me retirar na Vila Olímpia Já recusei Mais uma finalizada, certo? E mais 7 reais na conta Vambora pra próxima Já tocou a próxima já, mano Vamos que vamos, rapaziada Tá tocando uma na sequência da outra Marcha Rapaziada, esse foi o resumo de hoje, certo? Tocou 8 entregas Eu fiz 7 Recusei uma E deu esse total aqui de 86 e 65, rapaziada, certo? Comecei 7 e 18 Terminei 11 e 11 Né? Ou 23 e 11 aí Esse foi o trampinho de hoje, certo? Quarta-feira, 28 de fevereiro E é isso Vim junto